Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Room Smash, que é o joguinho dos mesmos criadores de Solar Smash, que é o joguinho de destruição de planetas e City Smash, que é o joguinho de destruição de cidades. E o Room Smash é o joguinho de destruição de quartzos, cara. Ele é muito maneirão, então bora dar um play e bora jogar. Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, seguinte velho, é bem parecido com Solar Smash, temos várias formas de destruição e no caso destruímos quartos, cara. Tem esse quarto aqui, tem esse daqui, esse daqui e esse daqui. Tem quatro quartos diferentes. Bora começar com esse daqui. É, vamos jogar aqui a primeira bombinha que a gente tem e joga bem aqui. Cara, o que é isso velho? Caramba! Agora essa bomba joga aqui. Beleza, tá aumentando a força. O que é isso daqui? Joga bem no relógio. Destrui o relógio, vai explodir. Caraca, velho, já aumentou um pouquinho mais. Essa daqui deve ser de fogo, joga bem no carinha. Explode tudo e vira tudo em chamas. Mano, essa daqui deve ser forte, hein? Joga aqui. Nossa, velho, essa é muito mais forte. E a última, que deve ser a mais forte de todas, jogou ali e explodiu. Mano, que massa, cara. Bora voltar. E agora eu quero ir com essas daqui. Essas daqui são armas. Pistolinha, bem de boa. Metralhadora. A doze. Caraca, velho. Essa daqui é metralhadora. Olha isso, velho. Mano, essa daqui é potente, hein? E essa daqui que mete um monte de tiro. Tem massa, cara. Muito maneirona. Deixa eu trocar de quarto. Vou nesse daqui. Caraca, esse daqui é mais legal. Tem um monte de garrafa, tem dois players. E eu vou usar essa daqui. O que é esse daqui? Joga bem na cabeça. É um raio. Olha. Caraca, velho. Não sabia que tinha esse raio. Que massa. Esse daqui, será que é um buraco negro? Joga o buraco negro bem aqui. Olha isso. Caraca, velho. É um buraco negro mesmo, mas bem pequenininho. Coloca mais... Joga um monte. Nossa, velho. Ele suga tudo. E temos aqui o imã, né? Ó, o imã vai puxando tudo, né? Bem maneirão também. Calma, deixa eu voltar ao quarto. E bora usar o imã. Puxa tudo. Ó, ele vai quebrando tudo. Ele consegue puxar. Puxa tudo. É bem forte, cara. É bem destrutivo também. Beleza. Deixa eu ir em outro quarto. Olha aqui, velho. Tem um monte de prato, de coisa pra quebrar. Ah, olha. Dá pra jogar pedra. Joga pedra. Olha aí. Quebrei o vidro. Joga ali. Caraca. Mano, isso daqui será que é um terremoto? Caraca, mano. Bora usar o terremoto com tudo no lugar. Foi lá. O louco nem derrubou tudo. Que terremoto fraco, cara. Joga mais. Joga um monte de terremoto. Ih, rapaz. É fraco, hein? Derrubou, mas nem é tão forte. Vamos atirar? Vamos atirar nos pratos? Olha lá. Nossa, velho. Mano, essa metralhadora é muito forte, cara. Caramba, cara. A 12 também é muito forte, velho. E se eu tacar um monte de bomba aqui, cara? Um monte. Um monte de bomba. Joga tudo as bombas que dá. E agora aperta e explode tudo. Caraca, velho. Agora pega... Calma, explode essa também. Pega o buraco negro e vamos puxar tudo. Puxa tudo. É engraçado que o buraco negro é tão pequeno que as coisas não conseguem entrar nele. E se eu colocar um do lado do outro e tentar fazer aumentar o buraco? Aqui, ó. Desse jeito assim, ó. Ó, daí faz o maior. Mas mesmo assim não entra. Então esse buraco negro aqui nem é tão forte. Mano, bora mudar e vamos para o último quarto. Caraca, velho. Que é cheio de players, hein? O que acontece se eu jogar... Granadas. Várias granadas. Mano, essa granada é fraca, hein? E o terremoto? Eles vão cair, será? Olha, eles nem se mexem, cara. Esse terremoto não vale nada. E se eu dar um tiro bem aqui nele? Olha, derrubou. Agora derrubou. Jogou um monte de... Olha, agora esse tiro é forte, hein? Deixa eu colocar os buracos negros. Põe os buracos negros. Buracos negros. Será que vai puxar eles? Louco, cara. Põe no chão. Ah, os do chão puxam. Vamos puxar tudo eles para perto? Calma, vamos puxar todo mundo perto. Vem para cá, cara. Vem para cá, caras. E agora a gente vem e taca... Bombas. Várias bombas. E explode. Bora voltar para esse quarto aqui. O que eu faço nesse quarto aqui? Vou tentar acertar uma pedrinha bem nessa garrafa. E derrubei as outras, hein? A doze, ó. A doze. Errei. Acertei. Esse cara está bêbado. Vou acordar ele. Vou acordar esse cara aqui. Vou atacar fogo nele. Olha, dá para atacar fogo em tudo. Olha só, velho. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque a gente está acabando com um monte de quarto aqui nesse joguinho. O raio, o raio. Mano, esse raio aqui é muito fraco, cara. Ó, ele não é muito forte. Mano, e se eu tentar quebrar o pé da mesa para ele cair de boca no chão? Vamos tentar. Jogo ali, ó. Ah, não quebra, cara. Só assim, né? Mano, essa aqui é a arma mais potente, cara. Olha isso. Que engraçado que o robôzinho está vendo tudo cair e nem se mexe, cara. Olha isso. Só atacando um monte de bomba em volta dele. Que daí eu consigo destruir. Caraca, mano. Mano, o que acontece se eu dar um tiro no computador? Olha. Ali. Ali. Um tiro aqui, destrói? Dois. Três. Tá, ali precisa de vários. E aqui? Mano, parece que tem mais coisa aqui do outro lado, né? E se eu tentar jogar as coisas que não dá para ver para a gente conseguir enxergar? Olha isso, velho. Tem um monte de coisa que não dá para ver. Olha aqui. E aqui? Olha isso, velho. Tem um monte de coisa escondida. Agora eu venho e taco essas bombas aqui. Olha. Esse joguinho aqui é bem maneirão para quem está estressado e quer jogar um joguinho aí para destruir as coisas, cara. É bem legal. Tem poucos quartos, poucas opções. Não é tão legal quanto o Solar Smash. Mas dá para fazer várias coisas, cara. Mas o jogo acaba rápido, né? Agora não tem mais muito o que fazer. Só tacar um monte de bomba mesmo. Esses aqui são aqueles famosos jogos de desestressar, cara. Você desestressa. Você vai tacando um monte de coisa e vai se desestressando. Mano, eu quero destruir tudo. Tudo, 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 tudo. Destrói tudo. Vamos tentar destruir o quarto inteiro. Vamos tacar fogo. Vamos tacar fogo também no quarto. Destrói aqui. Tacar fogo. Ah, vamos encher de coisa. Vamos jogar todas as bombas possíveis. Joga tudo aqui. Aqui. Isso. Explore aqui. E vamos metralhar. Ó, tem coisa que não quebra, velho. Ó, aqui não quebra, não quebra. Tem coisa que não quebra. Esse joguinho aqui é bem maneirão. Porém, ele não está muito completo ainda. Tem poucas coisas para fazer. Só que dá para você jogar, se divertir bastante. É um jogo bem legalzão, cara. Então, se você gostou desse vídeo maneirão, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... Tchau.